Passa a pera na Magra do Rio de Janeiro O ambiente vai de novo Vamos aplaudir o Meneirinho Achou de cabeça o Flamengo de Meneirinho É Prepara Magra, prepara Magra Olha só, olha só o Tororo Magra A cidade de Antas O Bambaiano prepara meu filho Olha só, olha só, olha só Vamos aplaudir Um show que acaba assim Uma pegada atrás da Onde é ele? Quebrou os pés Quebrou os braços Não tem quem diga, eu vi o seu barco